ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Chuva da madrugada deixa 10 famílias sem abrigo em Manaus. Eu acordei com o barulho da chuva, aí fiquei igual um guarda de segurança aí na porta, com medo de acontecer alguma coisa pior. E quando a gente olhou, o barranco desbarrancou aqui, o rapaz ficou agoniado, né, que ele acordou com água dentro de casa. Subsecretário de Saúde de Nova Olinda do Norte é suspeito de falsificação de assinaturas e pelo desvio de mais de 3 mil litros de combustível. Neutro Castro já havia sido denunciado por ele em 2013 por desvio de geradores. Na época, ele era responsável pela Secretaria do Interior. Controle de entrada e saída no aeroporto de Manaus será reforçado por causa do coronavírus. Não haverá restrições nas viagens, mas recomendações importantes. E o Manaus enfrenta o Fast pela segunda rodada do Barezão. A partida está acontecendo agora no Estádio da Colina. Eu sou Alex Costa e a edição de sábado do Jornal em Tempo está começando agora. Olá, muito boa noite para você. A gente abre essa edição do Jornal em Tempo trazendo mais um escândalo de corrupção no interior. O subsecretário de Saúde do município de Nova Olinda do Norte, na região do Rio Madeira, é suspeito pela falsificação de assinaturas e de desviar mais de 3 mil litros de combustível. O município é um dos mais pobres do estado do Amazonas e o prejuízo acaba atingindo valores exorbitantes. A denúncia foi feita por um vereador do município. Ele mostrou três requisições de combustível que deveriam ser usados no transporte de pacientes da zona rural de Nova Olinda do Norte. A questão da denúncia ficamos sabendo através de documentos que nos passaram, né? E a gente, como vereador, tomou as devidas providências. O delegado de polícia de Nova Olinda, que com certeza vai fazer as investigações e achar o verdadeiro culpado, né? E punir. Os documentos tinham a assinatura da secretária municipal de saúde, Laenha Gadelha, mas haviam sido falsificadas pelo vice dela, Nilton Castro. Segundo o vereador, Nilton Castro já havia sido denunciado por ele em 2013 por desvio de geradores. Na época, ele era responsável pela Secretaria do Interior. Assim que soube do ocorrido, Laenha Gadelha registrou um boletim de ocorrência contra o subsecretário. Essas fotos mostram o momento em que a caminhonete, com o tanque cheio na carroceria, sai do posto com o combustível requisitado no documento falsificado por Nilton. Tentamos entrar em contato com ele, que optou por não falar sobre o assunto. Em conversa no aplicativo de mensagens instantâneas, ele afirma que foi vítima de armação política, já que tem pretensões nas eleições deste ano. Situação muito complicada, né? E olha, em Manaus, os ciclistas estão disputando espaço nas ruas com os motoristas. Em alguns lugares existe até a ciclofaixa. Só que o problema é que esse espaço não é respeitado pela maioria dos condutores. Em meio ao trânsito caótico de Manaus, é perceptível o aumento no número de ciclistas nas ruas. Existem mais de 70 milhões de bicicletas espalhadas por todo o Brasil. As finalidades do uso são muitas. Ir ao trabalho, escola, lazer. Mas aqui em Manaus, muitos motoristas não respeitam os espaços exclusivos das magrelas. Muitos até estacionam nas ciclofaixas. O problema maior é o que acontece no centro da cidade de Manaus. A gente tem a região onde tem a possibilidade de andar de bicicleta, ela é compartilhada com o estacionamento do Zona Azul, compartilhada com as pessoas andando e compartilhada com os carros andando. Isso dá insegurança muito grande. A maior parte dos ciclistas utiliza a bicicleta para ir ao trabalho com o objetivo de fugir do trânsito caótico. Mas o que eles sentem mais falta é de ter uma estrutura adequada. Os poucos espaços destinados a eles estão assim, sem placas para sinalizar e a faixa que deveria demarcar já está assim, quase desaparecendo. Eu mesmo já me livrei de vários acidentes aqui, mas graças a Deus nunca aconteceu nada grave. Mas é como vocês estão vendo aí, falta de sinalização, a parte que é destinada a gente está sumindo praticamente, a gente não sabe se a gente está na pista, se a gente está na nossa área. Segundo o prefeito de Manaus, as ruas deveriam ter sido adaptadas há muito tempo e que antes de acabar o mandato vai implantar ciclovias e ciclofaixas em quatro zonas da cidade. Eu gostaria de ter feito mais, mas nós tínhamos tantas urgências, passamos por tantas crises, nós conseguimos ainda assim fazer 38 quilômetros de ciclovias na cidade e nós temos, saindo do forninho da licitação, temos mais de 20 quilômetros. Na primeira campanha para prefeito em 2012, Arthur prometeu implantar 80 quilômetros de ciclovias em Manaus, o que se resumiu a uma única via, a ciclovia do Boulevard. Tem que ter planejamento, se fez a promessa, precisa cumprir, né? E hoje pela manhã aconteceu o primeiro encontro de apoiadores do novo partido do presidente Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil. O evento aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado e de Nova Delhi, o presidente falou por Skype com os amazonenses. Mesmo debaixo de chuva, muitas pessoas compareceram ao local. Com uma estrutura montada para atender a população, teve gente de todos os tipos. Idosos, adultos e jovens como a Virgínia. Ela fez questão de explicar o motivo de participar do evento. É muito importante porque nós precisamos lutar pelo nosso Brasil. O presidente da casa, deputado Josué Neto, foi um dos anfitriões do evento. Esse momento é o momento de apoiá-lo para que ele possa criar o seu próprio partido, um partido conservador dos bons costumes, da família, do cristianismo. A meta para que o partido seja criado é de que sejam coletadas no mínimo 492 mil assinaturas. O prazo para a criação deste partido é até o dia 4 de abril. Aqui no Amazonas, 50% dessa meta já foi ultrapassada. Alfredo Menezes, superintendente da SUFRAMA e amigo do presidente Bolsonaro, ressalta a bandeira levantada pelo novo partido. Dá exemplo de que queremos um Brasil melhor. Queremos um Estado melhor. Práticas políticas dentro dos princípios da moralidade e da ética. Durante o evento, Menezes fez uma ligação para o próprio presidente, que deixou uma mensagem para os presentes no auditório. Agora a gente volta a falar de assuntos policiais. Um homem foi preso em Manacapuru, suspeito de estuprar o sobrinho de apenas 5 anos de idade. Segundo informações contidas no inquérito por volta das 23 horas desta sexta-feira, a polícia recebeu uma denúncia pelo telefone 190, indicando que na estrada da Estramar, no bairro Novo Manacá, uma criança foi abusada pelo próprio tio. Ao chegar ao local, encontraram a mãe da criança aflita. Ela informou que encontrou o irmão, que tem 40 anos, deitado sem roupa, em cima do sobrinho. A mãe alertou vizinhos que espancaram o homem e chamaram a polícia. Hoje ela está sobre a proteção familiar e os cuidados também do Conselho de Telar, no sentido de que esse caso ele possa ser levado adiante. Ele está preso num distrito integrado de polícia aqui de Manacapuru e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. E os casos de abusos de menores não param por aí. A polícia desarticulou uma casa de exploração sexual de adolescentes na zona centro-sul aqui de Manaus. Três pessoas foram presas. Os materiais apreendidos durante a Operação Lupanar mostram a organização do esquema criminoso de exploração sexual que funcionava em um bairro de classe média da capital. No local foi encontrada uma máquina registradora de dinheiro, máquinas de cartões de crédito e débito, celulares, panfletos, pontos de trabalho e até cartões de fidelidade, no qual o cliente que completasse 11 programas ganharia o décimo segundo de graça. As prisões foram realizadas no lugar que era chamado de A Casa das Universitárias e fica na Rua 8, bairro do Parque 10. Segundo a polícia, quem comandava toda a exploração sexual eram Deise Cristina Ferreira e Érica Pereira Fontenelle. Sebastião da Silva Barbosa foi preso porque, no momento, se relacionava com uma menor. No local ainda foram encontradas três adolescentes, uma de 14 anos e outras duas de 16 anos de idade. A delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente já investigava o crime há pelo menos dois meses. A Débica vinha recebendo, desde novembro do ano passado, inúmeras denúncias de que havia uma casa nesse local onde funcionaria a exploração sexual comercial de adolescentes. tinha a sua grande maioria, eram maiores de idade, mas que lá também se escondiam menores que eram repassadas para os clientes. A polícia não descarta que mais pessoas possam ser presas envolvidas no esquema criminoso. E tem que ser presas mesmo. Desde o caso de Fonte Boa, quando o cidadão que fez o que fez estuprou uma menina de 10 anos de idade, a própria enteada ainda a matou, a gente tem visto uma sucessão de casos de estupro de vulnerável sendo desvendados. E isso tem que continuar dessa forma mesmo. E a seguir a gente vai mostrar aqui no Jornal em Tempo os efeitos das chuvas que caíram nas últimas horas em Manaus. Desabamentos e quedas de árvores estão entre as principais ocorrências. É daqui a pouco, agora 18 horas e 33 minutos. Tchau.